Vamos lá, senhoras e senhores. Nossa, mano, eu tô me sentindo muito estranho que agora eu tô com um filtrozinho assim, tá ligado? Eu tinha esquecido da existência desse filtro. Eu tinha guardado há anos, tava abandonado. E vai ser até bom pros viatistas no geral, principalmente aqueles que eu gravo de madrugada. Eu tenho que falar bem pertinho do microfone, e aí eu acabo respirando no microfone, e a respiração tava pegando no microfone. E eu tava ficando agoniado com isso, lembrei da existência desse filtro, é isso. Estamos de volta. Até que deu pra pegar respiração, mas só se eu respirar, tipo, muito alto, tá ligado? Se eu respirar com muita força, tipo um... Mas eu tenho que fazer muita força, coisa que nenhum ser humano faz, né? Mas vamos lá, episódio 13 do Malandragem Ninja. E lembrando também, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, eu estou no aguardo do Voice repostar a redublagem de Jojo. Eu gravei o react, eu só não postei, porque o Vice teve problema com direitos autorais, eu não quero correr o risco de ter problema no meu perfil aqui no meu canal do YouTube também, tá? Então eu tô esperando eles repostarem, e aí eu vou reeditar o vídeo com calma, pra dar uma sobreposição e tal, tudo bonitinho, pra ficar tudo certo. E aí eu vou postar o react do... da redublagem de Jojo. Vamos lá, galera, em um, dois, três. Quem é meu pai? Queria só saber O cara que eu quero ser Meu nome, ninguém Tá parecendo Nó, mano, Nó, Nó, Nó. A desculpa A desculpa Eu quero ser Nó. Vá, Nó. Vá, 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 Vá. Vá, 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 Ah! Não dá não, velho. A música é muito boa. Ah! essa música é muito boa eu assustei real viu eu assustei real deixa eu até baixar um pouquinho o volume aqui essa vidinha de Nescau Serial essa vidinha de Nescau Serial é onde dividem-se as crianças dos ninjas acha que eu tenho medo de mijar no mato? na hora que eu for mijar essa cobra vai tomar um surso com a minha puxa, ganhou uma nova linha na bochecha minha kunai tava enferrujada já era, pegou teta deixa eu cair isso é o que? entendi não obrigada de nada não te conheço linda ou, ou gente e o pior essa brincadeira que eles fizeram com essa dublagem desse personagem aqui que eu nem lembro mais do nome de tanto tempo que eu não vejo Naruto me lembra de eu estar lá gravando um react pra um episódio de One Piece falando nisso, gente eu faço um react pra anime mesmo episódios completos e todo mundo que é sub na Twitch e todo mundo que é membro do YouTube tem acesso a esses reacts então aproveita tá eu até parei pra pensar no meio de um dos reacts lá tá ligado como é que o Zoro consegue falar com a espada na boca tá ligado e eu até tentei eu vou tentar falar uma frase aqui eu quero ver se vocês vão conseguir entender não dá não dá pra você falar normalmente com a espada na porra da boca não dá hum 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 Calma, 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 calma. É aquele momento de ficar calado durante a propaganda pra ajudar o Moreno de edição a cortar o vídeo, tá ligado? É sempre assim que eu tento fazer. Pensa que o rei delas tá aqui, eu mesmo. E aí, vai encher de gurias querendo me pegar. E então, a gente derruba e pega os pergaminhos. Kiba, acho que isso não vai funcionar. Precisaremos de uma atração que não seja uma merda. Eu já sou atraente pra caralho. Deve ser sim, na carrocinha. Olha, José, uma galera dando mole. Vamos fazer o seguinte, derrubamos eles com guijotes pra que eles não se machuquem e pegamos o pergaminho. Não há necessidade de ferir ninguém. Afinal, é só um teste. Tem razão. Mas... Essa tua pereba nas costas tá foda, hein? Minha pere... É uma pereba, né? Eita! Ai, espreme! Espreme! Ai! Explica então, caralho! Ah, chato pra caralho! Gente, pode nos ajudar! Sangue sugas sugam a energia e sangue do povo. Em cinco minutos, a vítima morre. Oh! Nossa, legal! Como assim legal? Eu falei isso também! Mas é que o Chino fala mais legal. Obrigado. Eu concordo. Porra nenhuma! Eu consegui falar maneiro também! O Chino fala muito mais legal. É um exame! A gente não precisa morrer! Pode me dar uma dessas pra eu usar na sala? Em uma pessoa má? Te empresto umas. Ah, enfim, galera. Vamos pegar os... Inata! Morreram! Patético! Inata! A criança começou a morrer! Ai, eu amo esse teste! Alguém já dançou! Oh, comi melancia e agora eu tô de bexiga cheia! Vou tacar um mijão ali! Aê, Sakura! Que tal me fazer companhia? Deixa o Sátuque segurando vela aí! Tá maluco, ué? Não é pra nós se separar! Quer que alguém pegue no seu bumbum no mato, ué? Se for você que vai pegar por mim, tudo bem! Meu irmão, eu escrevi a letra da abertura todinha com o mijo! Eu não falei pra tu não sair de perto! Desculpa! Aí, eu vou ser Hokage! Pedala, Robinho! Olha a abraçada! Que isso, Sasuke? Sakura, o cara tá fazendo fogo amigo! Segura ele aí! Acho que engana aqui, querido! Cara, eu não lembro dos detalhes, bicho! Essa tua transformação tá um lixo, hein? Que transformação? Sou eu! Então me fala, quanto é 3x3? É 9, ué! Sabia! O Naruto falaria 6! Burro como ele é! Nessas horas que eu não sei se agradeço, me arrependo de ter estuda! A cicatriz aqui, né? Eu tô louco, eu tô louco! Estilo tiro, tosada e bomba! Jutsu, respiro de fritura! Venha cá, venha cá, venha cá, venha! Bora, para enfiar o dedo nesse cu! Eu tô penhado! Vai na jaula, moleque! É isso mesmo! Que merda de levar no bucho! É a cicatriz! Eu sou demais! Não pode se achar não, homem! Só o lado da faquinha, que vergonha! Não consigo mexer! Cãibra? Não! Queijutsu! Uma das coisas que aprendi com o Kakashi sensei! Ai, tô rosa! Rosa é pra menina! Desilutir! Que porra foi! É, parça! Eu sempre fui fã do Magneto! Que porra foi essa, Vice Makers? Pera, cachorro idiota, laranja idiota seria uma referência ao Naruto no modo Kyube? Tá bom! É a única coisa que eu consegui imaginar, tá ligado? Mas, porra! É estranho, tá ligado? Eu sei que a Kyube é uma raposa e fala cachorro, tipo, meio que buga meu cérebro. É porque eu sou lerdo, eu fiquei bugado. Só nós vamos saber quando o inimigo se transformar na gente. Já sei! Que tal qual de nós faz chapinha no cabelo no sábado? Nossa, não sabia que você fazia isso, Sakura! Faço nada! Olha quem faz aí, ó! Cala a boca! Precisamos de algo realmente sério e realista. Algo que condiz com a realidade. Que tal? Quem é que vai ser o próximo Hokage? A resposta é eu, Naruto Sumaki! Falei algo que condiz com a realidade. Ah, vai cagar! Fala você então, cérebro! A senha vai ser o seguinte, quando o ninja deve atacar. E a resposta é, o ninja deve atacar na maciota, quando o inimigo tira um ronco e peida dormindo. E seu ronco é mais alto que sirene de escola. Esse é o momento. Basicamente, descreveu o Naruto. Ei! Pô, com essa senha vai demorar um ano pra conectar no Wi-Fi. Ah, então fala um melhor aí, vai. Que tal arroz com ovo? Perfeito! Sua senha é muito fraca. Precisa ter um numeral. Arroz com ovo, um, dois, três. Sua senha é fraca. Precisa ter um caractere especial. Arroz com ovo, um, dois, três. Exclamação, arroba, jogo da velha. Sua senha é fraca. Precisa ter uma letra maiúscula. Ah, maiúsculo. Arroz com ovo, um, dois, três. Exclamação, arroba, jogo da velha. E aí? Marca essa caixinha aqui pra dizer que você não é um robô. Ah, vai se lançar. Que isso? Espirro de pai? Eu não sei como é isso. Nossa, barreu tudo. Que delícia. É, fazer esse juts lá em casa pra limpar tudo. Mas os móveis vão pra casa do caralho, porra. Nossa senhora, mano. Sakura! E aí, maluco? Primeiro, fale a senha. Calma aí! Essa tua faca ninja tá gigante. Caraca. É um ângulo. Mas diga logo a senha. O Tihra é tudo boçal, um, dois, três. Essa não é a senha. Mas tá, isso prova que é você mesmo. E vai tomar no... É mole. E aí, manos? Qual é a boa? E mais uma vez... Do Avinanabe? Esse vento foi mó pita, tá ligado? É embaçado, né? Ele tá falando igual um adulto, tentando falar igual jovem. Fala a senha. Oxi, a senha é... Claro, a senha! Fala logo, eu vou te enforcar aqui e agora. Ai, que delícia! Quê? Gente? Digo, credo! Ai, que horror! Fala logo a senha. O que é que eu te meto, Kunai? Ai, Matt! Que porra é essa? Isso tá muito esquisito. Mas nem chega perto que o Naruto tu não é. Matt! Gosto de meninos inteligentes. Me diz uma coisa, lindinho. Você gosta de... Cobra! Ai, Jesus! Calma! Calma! Cobras podem ser domesticadas! Cobrinha! Vou te chamar de Raiza! Isso! É muito fofinha! Alguém já disse que você é a cobra mais assustadora hoje, Raiza! Naruto? Tô com o outro de tudo no mundo. Olha o que eu tenho! E vocês nunca vão pegar! Hã! Não importa como você esconda isso. Vamos pegar de... Ai, fez muita exercício pra não gofar, hein? Gente, mas... A monetização do vídeo! Essa tem a garganta mais funda que buraco de asfalto. Vamos continuar. Ai, eu tô preocupado com a monetização do vídeo também. Que agonia da porra! Tá babando o pergaminho todo! Eu que não quero mais! Esse foi só o aquecimento! O próximo que eu quero engasgar... É você, Saskezinho! Ui, até senti um calafrio aqui, velho! Eu senti um calafrio real, velho! Obviamente a gente sabe o porquê é nostalgia, né? Toda! Ai, vai arregaçando a cola aí, Saskezinho! Se mexe! Vai, perna, se mexe! Não! Vai, perna, se mexe, cara! Eu não quero! O que não? Eu tô com medo! Ai, essa mocrenha vai estragar tudo! Não gosto de gente vendo minhas intimidades, não, sabe? Xô, vaca! Bandida! Ordinária! Se mexe, perna fresca! Ai! Menino bobo! Foi! Agora pegar o sarro e destruir! Ah! Eu não sabia que a janta corria! Não? E obviamente o Naruto já tá ali dentro, né? Ah! Que merda! E eu achando que tava indo bem! Mas ela acabou me engolindo mesmo assim! Mulheres! Ah, isso! Não! Será que é assim que eu vou morrer? Que humilhante! Iruka sensei! Menino, sai logo do bucho da cobra! Para de conversa! O grande velho cagado! Ora, eu adoro o exame Chunin! É tão saudável e seguro! Pedrinho! Sai da sua cobra, sra! Kakashi sensei! Sai logo dessa cobra, Naruto! Não é hora de ter flashback! Puta merda! Esse anime é foda! Concordo! Minha putura esposa! Aham! Muito! Já pode sair daí, né? Vai falar de todos os personagens do anime? Vai demorar, hein? Sasuke, seu fedorento! O cara tá sendo solado pelo estômago de uma jibóia! Esse Naruto é tão burro! E tem que dividir a burrice com os clones! Vai se quiser, Sasuke! Peraí! Você tem razão! Tenho! Sim, clones! Ah, mas como assim? Lá vai usar o único jutsu que sabe! Boa, Kakashi! Você também só usa um! Ei! Agora sai da minha cabeça! Porque eu vou usar o... Surumau! Eita, que a janta hoje vai ser sopa! Uuuh! Que misto! Sofa! Ah! Eita aí, caralho! Eita aí, caralho! Eita aí! Mano... Mas já acabou, bicho! Passou muito rápido esses 16 minutos! Passou muito rápido! Por que você está explicando o meu jutsu? Para! Eu adoro o exame, Juninho! Essa tua pereba nas cortes tá foda, hein? Para! Para enfiar o dedo nesse... Vai encher de gurias querendo me pegar! É você, Sasquizinho! A karma é inimiga do quebra-pau! O quê? Não é para nos separar! O que é que alguém pega no seu bumbum no mato, ué? Pode me dar uma dessas para eu usar na sa... Eu tô vendo você se apressar, hein? Calma, menino! Gente! Pode nos ajudar! Sai dessa cobra, Chef! Sai logo dessa cobra, Naruto! Não é hora de ter flashback! Estilo tiro, tostado e bomba! Jutsu! Espingo de fritura! Abestado! Na hora que eu for mijar, essa cobra vai tomar um susto com a minha! Esses dois se acham, quero ver pular! A missão é pegar um enroladinho de papel e chegar chegando no centro! Menino, sai logo do bucho da copa! Esse vídeo foi muito bom! Acabou! Vamos lá, Chef! Chegou a sua vez... Chegou a vez de vocês participarem! Sim, Hatrex, eu não peguei nenhum pedido de react ainda, tá? Lembrando, você, pessoal, que tá vendo esse vídeo no YouTube... Todo mundo que é sobre na Twitch tem direito a fazer um pedido de react por mês... Enquanto eu estou em live, tá? Aí eu vejo os vídeos na live, os vídeos que eu achei mais legal vão pro YouTube... É isso! Mas, véi... Gente, vamos com calma, vamos com calma! Vamos falar primeiramente do vídeo do Voice... Aí eu organizo a fila e todo mundo pode pedir tranquilo, tá? Calma! Mano, os caras do Voice são incríveis, bicho! E a cada episódio que passa, principalmente do Malandragem Ninja... Eles estão colocando cada vez mais piadas das personalidades que eles criaram pra história da Malandragem... Fazendo cada vez menos referências à história original... Vocês estão notando isso? A cada episódio da Malandragem... É mais roteiro baseado nos personagens que eles estão interpretando... E fazendo cada vez menos referência à obra original, bicho! Ai, Sasukezinho... Ai, caralho, mano... Os caras são pica pra caralho, velho... Eu só tô torcendo também pra que eles consigam resolver logo o problema com relação ao vídeo do... Do Jojo... Porque aquele vídeo ficou pica pra caralho! Eu quero muito, muito, muito postar o Regact, mas também tenho medo de dar ruim! É isso, senhoras e senhores! Ai, ai... O que a gente deve ter no próximo episódio, hein, chat? A gente vai ter, tipo, a fight completa, né? A Sakura lutando... A gente vai ter o... O Orochimaru metendo a boca no Sasuke... O que mais a gente deve ter? Faz tanto tempo que eu não vejo essa saga do Naruto... Que eu não lembro de muito detalhe, bicho! Muito detalhe que eu particularmente não lembro! E o Didius, a redoblagem do Orochimaru tá, ó... Ó... Ai, que delícia! Mas é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse Regact! Valeu, falou e eu fui!